E aí 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 Matei o jogo é bonito E aí 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 Quando anunciado se for passou despercebido por muita gente Inclusive por alguns colegas de veículos importantes Achavam que seria somente mais um jogo independente para PC e Playstation 5 Depois de muitos gameplay e muitas mortes chegamos ao veredito e podemos responder a tão inspirada perfeita pergunta, será que Sifu deu certo? Mas antes de partimos para esse review, já deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que pintar por aqui. Começando pela sua história, Sifu narra a jornada de um garoto que teve seu pai assassinado aos 12 anos e passa 8 anos da sua vida treinando para se vingar de todos os responsáveis por isso. Essa jornada é dividida em 5 fases que servem apenas de pano de fundo para que a porradaria aconteça de forma frenética. Exatamente, como os clássicos filmes de Kung Fu que estamos acostumados a ver por aí. Mas se a trama clichê do filme B não é o ponto alto, o seu gameplay é o que faz Sifu quase um clássico moderno dos Beater Mupp, nos trazendo boas lembranças de jogos como Jack Chan, Stunt Master do Playstation 1, Shenmue do Dream Crash e até mesmo os jogos da série Yakuza. A jogabilidade é definida basicamente por sua barra de vida e uma barra de estamina que o jogo chama de barra de estrutura. Assim como em Sekiro, por exemplo, essa barra vai enchendo até se quebrar, quando rompida você fica vulnerável aos ataques inimigos. E o mesmo acontece com os adversários, o segredo do jogo é encher a barra de estrutura dos inimigos até que eles possam ser finalizados. Para dar uma dificultada na sua jogada, o jogo se aproveita de mecânicas roguelike. Só que ao invés de apenas morrer e retornar ao lobby inicial, aqui Sifu cada vez que você morrer o seu personagem envelhece e com o passar do tempo isso afeta diretamente as estatísticas do seu personagem. A cada 10 anos mais velho, mais dano você vai causar ao seu adversário. Porém, assim como no mundo real, a sua saúde fica cada vez menor, fazendo com que você precise tomar cuidado redobrado. Junto com a mecânica de envelhecimento, existe a de compra de habilidades, onde você pode comprar uma habilidade temporariamente para aquela sua jornada, ou comprar ela de forma permanente, para que ele fique com você a cada reinício de jogo. Claro que tudo isso tem um preço, e os seus pontos de experiência estão diretamente ligados aos combos que você realiza lutando contra os inimigos. Quanto maior o combo, maior o multiplicador de pontos, e melhores habilidades você consegue adquirir. Graficamente, o jogo não tenta ser realista, apostando no design atemporal, já que o seu design de produção e sua direção de arte são lindos, e fazem um excelente trabalho com um estilo artístico que mistura low poly com uma textura que remete às pinturas tradicionais chinesas. Às vezes, conseguimos ver assets reaproveitados, ou seja, itens se repentindo pelos cenários, ou mesmo o design dos cenários sendo replicados entre um ou dois corredores. A variedade de inimigos não é das melhores, mas levando em consideração a inspiração para a criação desse Foo, isso é quase um legado dos beaten ups. Já o design de som é funcional, e não tem nada que te tira do jogo, apesar de algumas falas repetidas por parte dos adversários clones que encontramos pelas falas. Um destaque fica por conta da interatividade com o DualSense do PS5, que faz um trabalho fenomenal de imersão com momentos bem marcados pela vibração precisa do controle, e que colocam literalmente dentro do jogo. E, mano, aquela parte do começo do prólogo, quando começa a chover ali o controle, a forma que ele vibra, realmente parece que você sente a chuva ali, né? É muito realista, é muito f***. Algo que provavelmente vai afastar boa parte dos jogadores é a sua dificuldade. Caralho, todo mundo me batendo, pô, que porra é essa? Sifu é bem difícil, principalmente se você não masterizar rapidamente todos os movimentos defensivos, e principalmente a esquiva em cima e embaixo. O segundo cenário é dificílimo, e coloca à prova todos os ensinamentos que o tutorial poderia te passar. Talvez um tutorial mais lento e didático tornaria o jogo mais palatável, para todos os níveis de jogadores. Sifu é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes lançamentos do primeiro trimestre, e mostra que podemos apostar alto em 2022 para o mundo dos games. Mas e aí você, tá curtindo o Sifu aí da sua casa? Deixa aqui nos comentários, para a gente saber se você conseguiu passar da segunda fase. Galera, se assistiu até aqui, deixa o like para a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembrando para você também do aplicativo do Kaboom, onde você tem vantagens exclusivas. Com o aplicativo você consegue usar o cupom APNINJA, onde você vai ter 10% de desconto em produtos selecionados. E além de acompanhar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas. Então, não perca tempo, baixe já. Beleza? Bom galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!